Oi todo mundo! Gente, seguinte, antes de começar o vídeo eu tenho mais uma dica pra dar pra vocês. Eu já falei sobre os aplicativos Amino aqui várias vezes, vocês sabem que eu uso e que eu gosto muito. E hoje eu vim falar sobre a comunidade da Ariana Grande lá no aplicativo Amino. Sério, se você é a Ariana, você tem que ter esse aplicativo, porque lá você consegue se conectar com milhares de fãs ao mesmo tempo. Você pode participar de chats, pode criar blogs, pode postar fanfic, tudo relacionado a Ariana nessa comunidade. Eu, por exemplo, uso pra ficar sempre por dentro de todas as novidades sobre os artistas. E lá na comunidade, por exemplo, você fica sabendo quantas pessoas tem online. Então você entra, vê quantas pessoas tem online e vê quantas pessoas você pode conversar, quantas pessoas vão ver seus posts. E aí você fica meio ligado em que horário você vai postar alguma coisa, sabendo que vai ter mais gente pra ver. Dessa vez, além de indicar a comunidade, eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Eu criei um post lá na comunidade da Ariana Grande Amino com um concurso cultural. E pra participar é super simples. Você vai baixar o aplicativo da Amino que tá aqui na descrição e vai responder o meu post lá com o concurso. A pergunta do concurso é a seguinte, por que a Ariana Grande vai salvar o pop com seu novo álbum? A resposta mais criativa vai levar o Dangerous Woman, que é o terceiro álbum em estúdio da Ariana. E a segunda resposta mais criativa vai levar, ó, esses lindos bottoms aqui da Ariana Grande. Então é isso, super fácil participar do concurso. É só botar a cabeça pra fazer uma coisa bem criativa e baixar os aplicativos da Amino que estão de graça aí, tanto pra Android quanto pra iOS. Agora, vamos pro vídeo. E bom, gente. Já que eu comecei falando sobre a comunidade da Amino, da Ariana Grande e mostrando esse sorteio pra vocês, vamos falar sobre as expectativas para o álbum novo da Ari, que sai daqui a duas semanas. E bom, pelas músicas que já saíram, como God Is A Woman, No Tears Left To Cry e The Light Is Coming, a gente percebe que a Ari tá salvando o pop. Sério, gente, é incontestável o talento da Ari, tanto vocal quanto, né, em termos de produção do álbum. Eu tô super feliz e ansioso pra esse próximo álbum dela. Eu fiquei meio com essa história aí da música, né, que ela colocou o nome do boy dela, depois ainda botou o sobrenome. Mas aquela história, né, é como diz a Harag, né, a escolha é minha, não sua. E pra falar em Harag, vamos falar do quê? Da Camilinha que tem um ano, a gente fez um ano de Ravena. Sério, não acredito que um ano saiu Ravena e saiu o nosso Injustiçado, Oh My God. Que, enfim, eu amo essa música, eu até preferi essa música do que Ravena, mas foi Ravena que itou e Ravena que trouxe muitos frutos pra Camilinha. Graças a Deus, até hoje ela tá colhendo esses frutos, na verdade. Cadê a maquiagem? Eu, eu quero maquiagem, mas eu não tenho condições. E ainda falando de aniversário, nós temos o quê hoje? Seis anos dos meninos da The Vamps. Eu amo os meninos da The Vamps, gente. Eu sei que eu não falo tanto deles aqui, quanto eu gostaria, mas eu super gosto deles, super acompanho as músicas, clipes. Você sabe que eu tenho uma queda aí, eterna. Na verdade, por que que eu não tenho uma queda, né? Mas o Brad é o meu bolinho, eu amo e, enfim, parabéns pros meninos da The Vamps. Mas voltando pra falar de Camilinha, recentemente ela deu uma entrevista, né, dizendo como ela tá apaixonada e amando. E super assistindo coisas de amor, filmes de amor, e tudo relacionado ao amor. É muito amor, bicho, é muito amor. E aí, gente, ela tava dizendo, né, que quer escrever, né, o próximo álbum, mais músicas sobre isso. E, enfim, né, teremos muitas coisas aí relacionadas ao Matthew. Afinal de contas, é com ele que a Camila está recentemente. Então, provavelmente, né, é sobre... Matthew. Eu já falei sobre isso aqui no canal em algum vídeo, mas eu volto a repetir, né. A Camila, um tempo atrás, disse numa rádio, né, que gosta de manter as coisas, é... A parte pessoal e amorosa da vida dela distante da mídia e não gosta de tocar nesses assuntos e tudo mais. Dá uma olhadinha nesse trechinho aí. Como você mantém tudo isso tão privado, né, porque você não teve nenhum relacionamento público, como o Alta Mahone, quando você era 12. Sim, eu sei. E eu odeio quando as pessoas falam, tipo, oh, essa música é sobre Austin Mahone. Ele desejava que fosse sobre ele. Não, mas não é mesmo isso, foi só muito tempo atrás. Mas eu, definitivamente, eu nunca... Eu não gosto de fazer o público, porque é só... Aí quer dizer, essa mesma pessoa que alguns meses atrás disse isso, agora está dizendo que quer escrever sobre o relacionamento, sobre as coisas que está vivendo, porque ela está muito feliz, e... O que fizeram com o Camilinha, bicho? O que fizeram? Tragam minha Camila de volta. Assim, gente, teorias da conspiração acham que isso tudo é uma jogada aí, que, enfim, estão obrigando a Camila a fazer isso. Pessoas sensatas acham que não, que, enfim, é a nova fase dela, né? Ela está amando e está querendo expor isso para o mundo. Beleza, eu estou aqui só esperando mesmo ir nos novos. E estou esperando para expor ela, porque o quê? Vai lançar o segundo álbum e não reaproveitou aí músicas do primeiro. Cadê meu Intuit? Cadê meu She Love Control? Tá me entendendo? Quer dizer, Camila, eu estou querendo um novo álbum, mas eu quero que você honre as suas calças. Vamos falar em honrar as calças. Momento It Malia de hoje. Vai ficar com o Louie e o seu grupo do X-Factor. Gente, o pessoal que, né, está no grupo do Louie. São meninos fofos, maravilhosos. Inclusive, nós temos até uma drag queen no grupo do Louie. O grupo do Louie, provavelmente, é o mais diverso, o mais, sabe? Viva a diversidade, viva o amor. E eu estou super feliz por ele. Tem esse videozinho lindo dele se abraçando todo mundo. Sério, eu estou torcendo muito para que o grupo do Louie seja o vencedor. No momento, a Maria de hoje poderia ser o Pai Boost, mas não vai ser. Vamos votar aí, gente. Eu postei até no Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, sério, vai lá seguir. Que eu sempre posto coisas engraçadas nos stories. Inclusive, esse videozinho da menina fazendo aquele challenge, né, do In My Feelings, do Drake. Fazendo o challenge e sendo assaltada. Quer dizer, Ave Maria, né, gente? Eu não posso, eu não posso, eu não quero isso para a minha vida. Uma menina foi lá no Twitter e me mandou uma foto do Niall dizendo que o Niall estava expondo o Larry. Gente, por quê? Porque o Niall estava com a camisa, né, da âncora e da corda, que é sim uma simbologia a Larry. Mas todos nós sabemos que o Niall, gente, pelo amor de Deus, o maior Larry Shipper que já existiu, né, pode entrar. Vai o Horan. Eu fiquei super feliz com essa foto. Até postei também no Instagram. E Niall de perna aberta, né, gente? Que é sempre bom a gente ver aí o Niall de perna aberta, que é o nosso bolinho, mas a gente também acha hot. Por falar em coisa hot, nós temos o quê? A lambida do dia de hoje com o Harry Stiles saindo da academia. Gente, essa mina, ela me representa. Essa mina olhando o Harry aí saindo da academia. Eu ia ficar paralisado. Primeiro eu ia cair no chão para ele passar, não é verdade? Enxugar aí o suor em mim. Mas até lá eu ia ficar gostaminho olhando para ele como se fosse um deus grego, que ele é. Mas agora, como sempre, quero saber de vocês. O que vocês acharam aí de tudo isso? Comenta aí embaixo. Vai participar lá da promo, lá no aplicativo da Amino. O resultado sai dia 10, gente. É só vocês pensarem um pouquinho aí no que vão dizer. E boa sorte a todo mundo. Boa final de semana a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. A gente se vê no próximo vídeo.